Pode passar, pode passar, não é nada E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, estou de salto público aqui na Escola Queda Livre Mais um domingo, com a galera lá, vai tocar Tem um maluco horrível, chega aí velho E aí, tá olhando pro céu aí? Vamos voar? Bora velho Preparado pra adrenalina?